Já pensou você tentar sepultar um ente querido e acabar encontrando dificuldades? Boa noite, né? Isso é uma irresponsabilidade. A administração, o Pacajus, esse cemitério está entregue às léu. Por quê? Primeiro, é mato acima de mato. Segundo, a gente veio aqui, falou com o administrador, acho que é, o Gabriel. O Gabriel, falamos com o coveiro, disseram que iam cavar. Quando a gente chegou aqui, o que foi que aconteceu? Não cavaram a cova da minha tia. Aí o Gabriel depois veio se explicar que o coveiro estava bebido. Eu não tenho nada a ver com isso, é responsabilidade do cemitério. Aí até agora, 18h20, estamos aqui tentando cavar um buraco para poder enterrar um ente querido da gente. Isso é um absurdo, um absurdo. Aí é todo mundo com luz de celular para poder acender, para poder enxergar. Cadê a responsabilidade do ser humano? Isso é inadmissível. E é por causa disso que nós estamos aqui no cemitério Parque da Saudade, localizado no bairro Lagoa Seca, em Pacajus. Uma família encontrou dificuldades para sepultar um ente querido aqui no local, segundo vídeos que nós recebemos. Vamos conversar com o responsável a respeito desse acontecimento. Estou aqui com o Gabriel Brilhante, ele que é coordenador dos cemitérios. Ele vai contar para a gente o porquê desse fato que aconteceu, que circulou nas redes sociais, e quais as providências que foram tomadas. Bom dia. Ana Maria, bom dia. Bom dia a todos da TV Liberdade. Esse fato lamentável que aconteceu aqui segunda-feira à noite, aproximadamente 5 para as 6, 6 horas, foi por conta de um servidor que nós temos aqui, que está aqui há bastante tempo, aproximadamente 30 anos ou mais. Ele é muito trabalhoso, ele nos dá muito trabalho. E ele foi comunicado por mim e pela pessoa que veio avisar que tinha que fazer essa abertura de um jazigo para o enterro. O enterro que, segundo a senhora que veio me comunicar, falou que ia ser 5 para 5, 6. Só que mesmo os enterros aqui não chegando no horário que a pessoa diz, por exemplo, se marcar para 5 ou 5, 6, a gente sempre aguarda. Teve casos aqui de a gente aguardar o enterro aqui até 7 horas da noite. A pessoa marcava para 6, para 5, 6 e nós aguardávamos. Ou aguardava ou os couveiros aguardavam. E como a gente já tem esse costume, a gente ficou aqui até aproximadamente 15 para as 6, 10 para as 6, né? E não havia chegado. E aí, como o couveiro, esse couveiro que nós temos aqui, que nos dá muito trabalho, ele sempre tem esse problema de bebida alcoólica, nesse dia ele estava totalmente embriagado. Não vou mentir, certo? E na hora que eu cheguei aqui, a tarde eu estava na prefeitura preparando uma documentação sobre um relatório que eu fiz, né? E quando eu cheguei aqui, a tarde ele estava aqui no cemitério, naquele estado de embriaguez, deitado lá atrás, sobre uma longarina. E aí eu perguntei a ele sobre esse jazigo, o que foi que aconteceu? Por que você não cavou? E aí ele não conseguiu me responder. Passou um tempo, perguntei novamente, e o jazigo, você não abriu? O que foi que aconteceu? Você fez? Você abriu? Você não abriu? Ficou para o outro dia? Aí ele não me respondeu, né? De repente ele se levantou, de forma assim, meio cambaleando e foi para casa, né? E aí eu saí daqui do cemitério na segunda-feira, mais ou menos 15 para as 6, e aí não tinha chegado o corpo nenhum, acabei indo para casa e fechando o cemitério, indo para casa. E aí aconteceu aquele fato desagradável, que a família chegou aqui, acho que era as 6 horas, né? E aí a vizinha do funcionário me ligou, informando o que aconteceu, né? E ele acabou conseguindo uma pessoa que mora vizinho a ele para fazer o sepultamento. Essa pessoa, graças a Deus, deu tudo certo. Eu já falei com a moça que veio me procurar, né? Pedi desculpas a ela, a toda a família, ela compreendeu o fato, compreendeu a situação, certo? E espero que isso não aconteça mais aqui, porque uma vez aconteceu isso aqui, acho que foi em 2021, né? E eu perguntei para ele, você abriu o jazigo que foi pedido por mim? Não foi nem a pessoa que veio na época, não, foi por mim que eu pedi, porque a pessoa me procurou. Eu disse, não abri, depois abra. E eu tive que ir lá com ele para poder averiguar se ele estava abrindo, porque era para eu ter feito a mesma coisa agora, só que ele estava naquele estado de embriaguez e acabou não abrindo, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Gabriel, o que você, como coordenador dos cemitérios, está fazendo ou fará para que isso não aconteça mais? Olha, Maria, é bom ressaltar também que na segunda-feira aqui eu estava com apenas um funcionário, que era esse, que era o que mora aqui vizinho, né? Nesse estado de embriaguez. O outro funcionário concursado estava doente, como ainda está, né? Está vindo trabalhar devagarinho, mas está vindo. E o outro servidor que é contratado, ele passou segunda e terça sem aparecer aqui no escritório. Vem aparecer aqui hoje pela manhã, se justificando, né? Só que aí nós já fizemos a demissão desse servidor contratado, né? E com relação ao outro servidor, que é o que nos dá muito trabalho, ele já vai entrar em processo administrativo, certo? Já fizemos todos os levantamentos, todos os relatórios e encaminhamos à corrigedoria para que seja tomada as providências com relação a isso. Porque nós não podemos aceitar aqui pessoas que não queiram trabalhar. Aqui nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar, que queiram fazer o serviço, porque aqui não falta o que fazer, entendeu? Então nós precisamos de funcionários que queiram fazer atividade, que queiram fazer o serviço, que queiram fazer a capina, que queiram limpar as vidraças, que queiram lavar os banheiros, que queiram varrer, porque isso aí até eu faço. Eu faço aqui, diariamente eu pego a vassoura, varro aqui a capela, deixo tudo organizado. É por isso que o cemitério hoje está assim, organizado, porque nós temos zelo e cuidado com a coisa pública, entendeu? Então, essas providências estão sendo tomadas, certo? E outras pessoas irão para o lugar deles, pessoas que realmente queiram trabalhar e zelar pelo local, que é o local público, o local do povo de Pacajus. E nós que fazemos parte da gestão do prefeito Bruno Figueiredo, nós aceitamos esse tipo de pessoa que não queira trabalhar. O lema do nosso prefeito é um lema, o lema dele é claro, trabalho e trabalho. Então a gente quer pessoas que realmente trabalhem, que queiram nos ajudar para manter isso aqui organizado. Gabriel, as chuvas já chegaram, né? A quadra chuvosa está próxima. O que é que vocês estão fazendo? Já solicitaram a limpeza pública? Olha, Ana Maria, sempre aqui a gente faz a borrifação com herbicida no cemitério, né? E o nosso amigo Caica já vai disponibilizar uma pessoa para fazer essa borrifação. E o funcionário que foi demitido, ele estava fazendo essa capina aqui no cemitério. Ele começou a capinar aqui na frente, capinando no fundo, capinou uma parte aqui. Mas aí como ele fazia do jeito que queria, vinha trabalhar como queria, então devido a esse problema de segunda-feira e outros problemas, ele acabou sendo demitido. Mas já temos uma pessoa que vai ficar no lugar dele e que essa pessoa já foi advertida que ele tem que vir para cá para fazer o serviço de capina, que é o serviço de limpeza do mato e do jazil, certo? Para manter isso aqui organizado. Bom, eu agradeço as suas informações, Gabriel, e eu creio que tudo foi esclarecido. Agora é com você, Alex Montenegro, com imagens de Lucier Costa, Ana Maria para o programa Ponto a Ponto na TV.